Música Boa tarde, estamos chegando hoje terça-feira. Feira, terça-feira é fria, mas ensolarada e terça-feira é dia do direito de todo mundo. Inclusive do pessoal de casa e nós também. É verdade, tudo que maravilha, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Falando nisso, estou chegando para mais uma terça-feira, um bate-papo muito descontraído com você de casa, sempre com muita informação. Obrigado pela sua companhia, você que está em casa. Estamos chegando mais uma vez, gostoso demais estar com o pessoal de casa, bandinho. Mas estão combinando hoje. Hoje nós estamos ornando com o doido que toca. Está ornando, olha lá. Chique. Chegou o quê? O momento cultural vem aí. Hoje é o dia do que? Hoje é o dia do lavrador. É, muito legal. Oh, turma do bem, né? Turma do bem. Hoje é dia internacional das aldeias, não sei bem o que significa isso, e dia universal olímpico. Hum, bem legal, bem legal, bem legal. E tem uma curiosidade, exatamente nesse mesmo dia, ou seja, today, só que no ano de 1949... 60 anos. Não, nem eu não sei. Nenhum. Longe. A primeira turma de mulheres se formou em medicina na Universidade de Harvard, no Rio de Janeiro. As mulheres conquistando... Belezinha, né? Era só o começo, eu acho que tem tanta médica mulher, né? Nosso programa é exemplo disso, né? Está sempre entrevistando a mulherada. E no dia 23 de junho, mais de 1998, 11 anos. Parece. Foi ontem. Parece mesmo. O Leandro, que fazia dupla com o Leonardo, morria aos 36 anos, vítima de um tipo raro de câncer no pulmão. Foi uma luta grande, lembra, Niki? A gente, que a gente faz, está ficando velho. É, mas foi ontem. Parece que foi ontem. 11 anos já. Lembro do show que eles fizeram depois. Não é o que ele descobriu, ele ficou careca, começou químio, mas faz dois, três meses, né? Foi muito rápido. Foi muito rápido. Muito triste. Bom, Niki, o nosso assunto de hoje, deixando a tristeza de lado, é uma coisa que pode provocar revolta. É o assédio moral no trabalho, na escola, em casa, na família. O que é o assédio moral? É o que a gente vai saber. É o que a gente vai saber já, já. Pessoal de casa, pode ligar pra cá. 3922 1387, telefone liberado. E você que ligar, vai concorrer a um par de ingressos para o aniversário de um ano. Nativa, Nativa, São José, nos campos, shows, asso, rio, negre, solimor, chão, estive beleza. Neste sábado, dia 27, na Estância Nativa, na beiradinha da Dutra. Uma casa chique e ré. Nós vamos tá lá. Bom, agora chegou o quê? Opa, hora do show direito. Vamos lá. Será que assédio moral é a mesma coisa que assédio sexual? A professora que chama o aluno de burro na escola, tá provocando a... É, você é um burro, não aprende nada. O pai que faz isso com o filho. Doutor Ivan, explica pra gente o que é o tal do assédio. Tudo bem, prazer em ter ver. Obrigada, Vino, Ivan, pela sua participação. Vamos sentar com a gente. Vamos falar sobre esse assunto, né? Esse assunto é complicado, né? É complicado, doutor. E a gente começa perguntando justamente isso. A partir de que momento que é assédio? O que é, o que caracteriza o assédio moral? Bom, o assédio vem a ser uma perseguição, né, geralmente, que é feita onde você atinge aquela dignidade da pessoa, ela se sente humilhada, perde a autoestima e isso gera consequências na própria vida profissional, na vida pessoal. A pessoa, né, se sente aquele lixo mesmo, né? Mas é uma coisa reiterada, ou seja, não é uma simples ofensa num dia que alguém tava numa briguinha que gera esse assédio. A coisa é reiterada. É a pegação no pé. É a pegação no pé. Isso é mais comum no trabalho, na família, na escola ou é comum em qualquer lugar, doutor Ivan? Eu acho que é bastante comum. É que hoje a nossa, nosso judiciário evoluiu bastante, então tá dando ganhos de causa pra situações assim, então as pessoas estão se sentindo mais motivadas agora. Então elas apresentam o caso na justiça e estão ganhando. Ainda é um assunto novo, mas tem sido agora mais eficiente a justiça nisso aí. Mas aí que tá o X da questão, doutor Ivan. Como provar, de certa forma, esse assédio moral? No trabalho, por exemplo, as pessoas morrem de medo de denunciar por medo de perder o emprego. Ah, se denuncia tem que ter prova. Ninguém vai testemunhar porque ninguém quer perder o emprego. E daí? Exato. Esse, infelizmente, é o encargo de quem entra como ação dessa. Não tem como você ir na justiça alegar alguma coisa sem provar. Aliás, se alguém quiser participar e não quiser se identificar por conta do medo ou de alguma forma, não tem problema, só se identifica pra nossa produção na coxia aqui do programa, no Twitter, tá bom? Aí o pessoal vai passar como telespectador. Boa observação, Nick. Bela observação. Então, você pode recorrer ao que acontece muitas vezes, ex-empregados, ex-colegas que participaram naquele momento. Considerando que na justiça do trabalho você tem dois anos pra entrar como ação, então nesse período pode ter acontecido de alguém ter saído, alguém já também que participou, viu aquele fato acontecer e a pessoa se dispõe a participar numa audiência com você. Isso é comum. Pode ser uma saída. Pode ser uma saída. Ok, então. Vamos ver quem tá na linha, Nick. Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Quem tá falando? O Rogério, tudo bem? Oi, Rogério. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Pode fazer a sua pergunta. Eu queria fazer uma pergunta sobre esse assunto que vocês estão falando, mas como que a gente pode, no caso, fazer uma denúncia e tal, porque às vezes tem empresas que pressionam o empregado, né? Fala as coisas, só pressionar aí pode até prejudicar a gente, mas só que eu acho que isso aí a pessoa tem que ver também, porque se ela tá querendo sair da empresa, ela não pode ter medo, porque se a empresa agiu errada com ela, ela tem todo o direito de se expor, né? Porque ela tem o seu direito. Agora a empresa não pode chegar e fazer esse tipo de assunto que vocês estão falando aí. É, não pode mesmo, mas acontece muito, né? Hoje em dia as pessoas têm muito medo de perder o emprego, até porque fica difícil ela saber assim, será que eu vou conseguir o outro emprego já metendo essa empresa que eu tô, como a gente fala, no pau, né? No pau, em cima do que o Rogério falou, doutor Ivan, onde denunciar? É, bom. Porque às vezes chega no RH da empresa também, ó. Nada, pedir ajuda, nada. É, às vezes as questões administrativas não resolvem. Ele tem alternativas, desde procurar um advogado, né, pra tentar uma orientação e ver se o caso dele caracteriza um assédio moral ou algo parecido, ou o Ministério Público do Trabalho e até mesmo o sindicato da categoria dele, se ele achar um sindicato mais atuante, e apresentar a questão, o sindicato tem força pra ir lá negociar. Agora, o Rogério, ele falou uma coisa interessante. Quando, vamos supor que a empresa seja grande, existe um determinado chefe, num determinado setor, ou colega mesmo, né, que esteja disputando uma promoção, que provoque esse assédio moral o tempo todo. O responsável é quem tá provocando esse assédio ou a empresa? Quem que responde? É a empresa. Não é? É, por lei, a empresa, ela responde por tudo que os seus empregados fizerem. Então, o gerente, o encarregado, ou o próprio colega mesmo, que causar, praticar o assédio, no caso, ele pode ser, a empresa é responsabilizada por isso. Muito bem, a empresa que pune ele nesse caso. A empina, exatamente. Vamos ver quem tá na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Jânia. Oi, Jânia. Tudo bom? Tudo, querida. É o seguinte. Diga. O meu ex-marido, ele me colocava muito pra baixo, me chamava de burra, que eu era analfabeta, e hoje ele estuda, e tá fazendo mais faculdade, e eu posso entrar com alguma coisa contra ele, porque eu não tô conseguindo estudar hoje, porque eu não tenho a grana suficiente pra pagar uma escola, e ele não paga pra mim, e eu tô perdida no mundo. E ele me deixou de autoestima baixa. Jânia, há quanto tempo o ex-a-ex? O ex-a-ex há quatro anos, e até hoje ele ainda me joga pra baixo. Legal, Jânia. E aí, doutor Ivan? Bom, aí nós estamos aí, pelo que ela falou, da impressão de uma situação de injúria, onde ela tá sendo ofendida diretamente, não tem mais informações pra saber, mas é um caso mais particular, não vem a ser o assédio no ambiente de trabalho, porque é alguma coisa no âmbito familiar e cai na mesma situação. Mas o assédio moral pode continuar? Pode acontecer. Pode acontecer, perdão. Ela tendo condições de provar isso, levar na justiça, provar o que tá acontecendo, não ficar aquele negócio onde ninguém testemunha, todo mundo sabe, mas ninguém testemunha, daí... Não tem jeito, tem que ter prova física, tem que ter gente de testemunha. De alguma forma, a prova sendo lícita, sendo de uma forma que você demonstra, por papel, por testemunha, por qualquer outra forma, mas você prove que aconteceu, aí as chances são boas no processo. Ou seja, ela disse que até hoje tá recebendo esse tipo de assédio do ex-marido, tá colocando ela pra baixo, se ela gravar essas conversas, se ela tiver registro dessas ligações, já é uma forma de comprovar? Isso, outras pessoas que escutem também, às vezes até uma gravação, até uma ligação no telefone, você pode colocar no Viva Voz e outra pessoa tá escutando o que tá acontecendo. Não deixa barato não, Jânia, corre atrás dos seus direitos, viu? Boa sorte, Jânia. Tem mais uma pessoa que não quer se identificar. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, amigas, fala de que cidade? Taubapé. Taubapé, pois não, só pergunta. Então, eu gostaria de saber que eu tive um problema sério com meu filho na escola. É uma escola especial. Sim. E onde ele foi, assim, proibido de assistir aula, veio, assim, na agenda dele, escrito que ele não poderia...